Boa noite Chico, uso uma FaZe A150 e estou querendo pegar uma FaZe A250 2016. Vou começar a fazer viagens e viso uma moto confiável, boa para a rodovia. Eu aguardo o modelo 2025 ou pego a 2026? David, moto zero é melhor do que moto usada, ainda mais moto 2016. Eu não posso te dizer se essa unidade que você está buscando, 2016, está em bom estado. Eu gosto desse modelo 2016, gosto muito, mas é um risco de você comprar uma moto usada, você vai ter gastos para deixar essa moto operacional. Eu sempre recomendo a moto zero, mas se também estiver muito difícil de você, falo financeiramente, para você pegar uma 2025, pegue a 2016. Tudo vai depender da sua situação financeira. O modelo 2025 eu não faço a mínima ideia, se vai chegar atualizado, se não vai. Eu não consigo fazer nenhum tipo de análise futura da Yamaha. Sempre deixei claro aqui para vocês, e a Yamaha é uma marca péssima, é uma marca que não respeita os consumidores brasileiros e a gente não tem noção nenhuma. Por que ela não respeita? Porque ela não faz atualização das suas motos, ela demora muito para atualizar, isso é falta de respeito, ela não investe mais no Brasil, não investe mais. Agora ela só está tirando o prejuízo de dois, três anos atrás por ter feito pausas na sua linha de produção. Para quem está dizendo que a Yamaha está botando dinheiro no Brasil, não está botando dinheiro nenhum, ela está simplesmente correndo atrás do prejuízo, porque ela parou sua linha de montagem várias vezes e no ano de 2022, pelo menos um semestre inteiro, ela rodou em 50% de operação dos principais modelos. Então não tem investimento, tem simplesmente um corre atrás do prejuízo que ocorreu nesses últimos três anos. Então a Yamaha é uma empresa que eu não sei fazer leitura, eu sempre disse aqui para vocês, a Yamaha é a pior montadora do Brasil. Eu recomendo as motos da Yamaha porque são motos boas, duráveis, recomendo. Isso não é uma contradição. Eu continuo recomendando, porque tem preço bom, são motos duráveis, mas cada vez mais perdendo a qualidade construtiva. Qualidade construtiva. Mas é uma marca que nunca mais, nunca mais, há muitos anos, não respeita o consumidor. Por vários motivos que eu citei. Quem olhar o acabamento, a tampa lateral dos motores da Lander e da Faser, da FZ25, observa ali aquela solda mal acabada, aquele molde mal acabado, acabamento porco, moto enferrujando, moto com peças que quebram fácil, entendeu? Principalmente Lander, bengala, com vazamentos, porque o retentor é um retentor vagabundo. E outras coisas que, de três anos pra cá, de 2020 pra cá, só perdeu qualidade. Então, ela trocou a qualidade por economia e maximização de lucro. Então, hoje, na minha opinião, é a pior montadora do Brasil. Pra quem não entendeu, volta tudo que eu falei e assiste várias vezes até ver se entende. Também quem não quiser entender, se lasque. Legenda por Sônia Ruberti